Vamos começar com o primeiro fato, que é a pergunta mais perguntada de todas, que é Larissa. Os portugueses são bonitos? Essa é a questão. Olá pessoal, você daí? E eu daqui. Tudo bem com vocês? Vocês já estão me pedindo há um tempo pra fazer esse vídeo. Mas hoje por acaso eu tava assim, em dúvida do que seria o conteúdo do vídeo novo. Eu tava um bocado sem criatividade. Daí eu pego meu celular, eu entro no meu direct e aparece um anjo. Aparece um anjo que se chama Bela Passos. Bela me disse que estava indo pra Portugal daqui a um ano. E me perguntou se eu podia fazer um vídeo explicando como é que são os homens portugueses. Porque ela já ouviu muita coisa, que eles são tímidos, metidos e etc. E quer ouvir a minha opinião. Então Bela, você salvou a minha vida porque eu tava sem criatividade e eu agradeci você no direct. Mas obrigada mais uma vez, eu adoro quando isso acontece. E é o seguinte, não foi só Bela. Várias outras mulheres já me perguntaram várias vezes como são os homens portugueses. Super explicativo, com muita ciência, com muitos fatos. Mentira, gente. Eu vou basicamente usar estereótipos. Estereótica. Eu não sei falar essa palavra, mas eu vou usar isso nesse vídeo. Então se você não gosta, você não assista. Porque não tem como eu identificar como são os homens portugueses sem estereótica. Eu desisto de tentar falar essa palavra. O país, entendeu? Porque eu vou falar de homem por homem, não sei lá. Seis milhões de homens que tem aqui em Portugal, eu não vou falar. Porque eu não tenho como falar. E estão falando de seres humanos, minha gente. Então cada ser humano tem uma personalidade. Mas uma coisa que eu aprendi nas minhas aulas de marketing internacional foi que, embora não dê pra gente ter, ok, o país é isso, a gente consegue sim ter uma noção de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente fala Brasil, a primeira coisa que vem é praia. O pessoal gosta de ir pra praia. E, gente, é uma verdade. É claro que em vários brasileiros que odeiam praia. Tipo, eu não sou fã de praia. Eu sou brasileira. Mas a maioria das pessoas gostam. Então sim, dá pra definir com muitas aspas o país como um país praieiro. Entendeu? Se não entendeu, não vai saber. Se não fosse assim, eu não conseguia fazer o vídeo. Então vai ser assim que eu vou fazer o vídeo. Outro fato a ser explicitado é que eu não tenho muita experiência porque eu só fiquei com um português na minha vida toda que é o Hugo, que é meu namorado há dois anos. E eu não vou fazer o vídeo do início ao fim falando sobre qualidades e defeitos do Hugo. Por isso, eu vou usar como exemplo as pessoas que estão ao meu redor que eu consigo ver. Amigos, namorados de amigas, namorados de familiares. E vou usar como esse exemplo que eu tenho, que eu conheço. E de pessoas também que já conversaram comigo e compartilhar experiências e que também concordam comigo. Por isso, o que eu vou falar, eu sei que a maioria das pessoas provavelmente vai concordar, mas tem gente que não vai concordar. Então, cadê? Vamos começar com o primeiro fato, que é a pergunta mais perguntada de todas, que é Larissa. Os portugueses são bonitos? Essa é a questão. Ai, eu tô com... Tá escorrendo pra isso. Então, o meu namorado é lindo. Isso é um fato. Não existe ninguém mais lindo que o meu namorado. Só que ele já está comprometido. Por isso, ele é meu e não é seu. E ele vai continuar sendo meu. Para de mandar direct pra ele que eu vejo o que você tá fazendo. Você não sai, entendeu? Então, assim, os outros homens que são meu namorado, que não são tão bonitos como meu namorado, são bonitos. São. Eu vou falar isso e vocês vão ficar puto comigo dizendo que eu tô dizendo que os brasileiros são feios. Mas não é. Então, é o seguinte, gente. Eu vim do Nordeste, eu vim de Fortaleza. Onde a gente é, assim, desprevenido de beleza mesmo, assim, a maioria das pessoas. E isso eu não tô falando como coisa ruim. Tô falando de padrãozinho. Tô falando que vocês tão me perguntando. E, assim, essa é a minha opinião pessoal. Esse é meu gosto pessoal. Eu, particularmente, acho os portugueses muito mais bonitos que os brasileiros. E acho também muito mais cuidados. O que que eu quero dizer com cuidados? Eu quero dizer que eles se preocupam mais com a aparência, digamos assim. São pessoas que eu vejo, assim, principalmente a nova geração, eu vejo que os meninos se preocupam em ter o cabelo e a barba arrumadinho, se preocupam em estar sempre muito limpinhos, se preocupam em estar com roupa da moda, com sapatilha, né, que é tênis da moda, se preocupam com essas coisas. Até o simples fato da calça, tá uma moda da calça, ó, minha mãe, ser mais apertada nessa parte. Então, você via na rua, os homens todos com a calça mais apertada nessa parte. Então, você nota, assim, que se preocupam um pouco mais com eles. E eu acho isso muito, muito legal. E, além disso, eu sinto que são... Tem, não sei, eu acho mais bonito, assim, é uma opinião minha, eu acho bem mais bonito. Principalmente comparado com o Nordeste. E as minhas amigas que vieram pra Portugal e vocês, mesmo quando conversam comigo, falam que realmente não tem nem comparação. Então, depende do seu estilo, né, de homem. Eu tô falando, assim, a minha opinião. Próxima pergunta que é muito perguntada. Como é que são as personalidades dos homens? Eu vejo aqui que o primeiro perfil que eu consigo traçar dos portugueses é que tem muitos homens que são o que eu chamo de gentlemen aqui. São homens, assim, muito amorzinho, que realmente se preocupam com a mulher e realmente são respeituosos, realmente cuidam daquela mulher como, sei lá, uma joia rara. Esse é o perfil do meu namorado e esse é o perfil da 70% dos portugueses que eu conheço. Até mesmo os amigos do Hugo, a maioria dos amigos dele namoram também. E eu vejo aqui, assim, a maneira que eles tragam as namoradas, eu noto um respeito, eu noto um cuidado. Isso não significa que o homem não vai ter pegado o fato dele te respeitar, tá? Porque eu sei que muita mulher, assim, Ah, eu gosto de homem que me maltrata. Mulher, se tu gosta de homem que te maltrate, tu nunca vai ser feliz, mulher. Tu só vai encontrar homem que te traga, tu só vai encontrar homem que não presta, homem que não vai te dar valor. Então, você tá falando, tu quer um homem pra vida? Sim, é que existem muitos gentlemen, muitos homens que vão cuidar de ti e vão te amar, assim, incondicionalmente. Isso eu sei que existe porque eu vejo muito aqui. Agora sim, depende da personalidade, da personalidade. Pode ser que o homem seja um gentleman, mas seja ranzindo. Pode ser que o homem seja um gentleman, mas seja, sei lá, muito preguiçoso. Depende da personalidade. Personalidade eu não tenho como traçar. O que eu tenho como dizer é que existe esse perfil. Agora, se você vai encontrar uma pessoa que tem esse perfil e tem as qualidades que você quer encontrar num relacionamento e num namorado, aí eu já não sei. Aí vai você procurar, procura no Tinder. Se lá sai, vai procurar. Na balada, provavelmente você não vai encontrar. Mas na rua, na faculdade, sei lá, num breu, não sei. Se for pra aparecer, vai pra aparecer. E sim, Tinder, falei agora, é muito usado aqui mesmo. Mas normalmente o Tinder é mais pra pegação. Mas eu conheço pessoas que já namoraram e casaram através do Tinder. Por isso, depende. Também tem gente no Tinder que procura algo certo. Continuando. Esse é o perfil que eu acho, assim, mais fofinho, o Gute Gute, que eu vejo muito aqui em Portugal. São mais, assim, muito amorzinho mesmo. Depois tem o perfil de homens mais machistas. Lá vão vocês, me escolha lá nos comentários. Lá vai. Lá vai. Sim, gente. Portugal tem muito homem machista e nem adianta dizer que não. Porque Portugal, sim, é um país muito mais conservador que o Brasil. Eu fiz um vídeo onde eu falei isso e teve um monte de gente querendo me matar nos comentários. Mas é verdade, gente. O Brasil é um país muito liberal. Muito, muito liberal, gente. Aqui em Portugal, não. É um país um pouco mais conservador que o Brasil. E homem machista, você vê em todas as idades. Você não vê só, sei lá, os 40 pra cima. O que a maioria dos 40 pra cima, eu vou dizer, a maioria é um pouco machista. Mas os mais novos, você também consegue ver porque foram criados como homens machistas, gente. A maioria dos homens que tem convívio comigo do, sei lá, 40 pra cima, são homens extremamente machistas. Homens que batem em mulher. Sim, isso ainda existe muito aqui em Portugal. Embora seja crime, mas eu sei de vários casos, por isso, nem adianta dizer que não. Existem muitos homens aqui que mulher é pra estar na cozinha e o homem vai trabalhar. Só claro, a mulher trabalha também, mas a mulher trabalha e cuida da cozinha. O homem, quando a mulher tá na cozinha, tá no sofá. Pra mim, não dá, mas tem gente que gosta. Então, pra você que gosta desse tipo de homem, boa sorte. Mas existe aqui muito. Então, cuidado quando você vai conhecer alguém. Cuidado, porque tem muita mulher interesseira, né? Tem muita mulher que vem pra Portugal pra procurar um homem. Então, se você vem pra Portugal procurar um homem, cuidado e boa sorte. Porque você tem muita chance de conseguir um homem que dê o mesmo valor pra você porque o valor que você se dá. Porque você tem muita chance de conseguir um homem que dê o mesmo valor pra você porque o valor que você se dá. Desculpa, falei mesmo. Agora sim, gente. Uma coisa que eu tenho que acrescentar é que, em geral, Portugal é um país que eu vejo muito mais fidelidade nos relacionamentos do que no Brasil. No Brasil tem a cultura da traição. No Brasil tem a cultura do homem tem que ser raparigueiro e mulher tem que ser gostosa. O Brasil tem muito, muito, muito essa cultura. O Brasil é um país muito mais vulgar em relação a isso do que, realmente, Portugal. Portugal é um país onde tem muito, muito mais respeito em ambas as partes. Embora sim, vai existir homens que traiam, vai existir mulheres que traiam. Nesse vídeo eu tô falando de homem, mas se vocês quiserem eu posso falar um vídeo falando sobre as mulheres portuguesas. Mas nesse vídeo eu tô falando de homem. Então, em geral, eu vejo bem menos traição aqui. Até mesmo a simples cultura do motel, gente. Você não vê aqui. Em Braga tem um. Só pra você conseguir entender. Porque, normalmente, a traição tá associada com o motel, né? Eu, pelo menos, vejo muito isso. Porque as pessoas, quando traem, não tem na sua casa, normalmente, pra trair. Então, vão buscar em outro lugar. Aqui, não. É raro, assim. Realmente, acho mais raro. Próximo perfil a ser tratado, que aí já vai pra parte mais da pegação. Que é o perfil do solteiro que quer curtir a vida, gente. Existem os homens solteiros que querem curtição, querem festa, como é óbvio, em qualquer lugar do mundo. E esse perfil de homens, eu acho que, assim, não tem muito o que falar, né? São homens solteiros que querem alguém pra estar ali por um momento. Não pelo resto da vida, necessariamente. Então, são homens que, talvez, não vão te tratar da maneira mais príncipe do mundo. Porque a intenção dele, talvez, seja só ficar contigo. Super normal, no mundo todo tem isso. E, assim, uma coisa que é fato, que vocês têm que saber. Porque, sim, é diferente. É diferente. Nem vai julgar Portugal por causa disso. Que não tem motivo nenhum de você julgar Portugal por causa disso. Porque são culturas diferentes. E, quando você vem pra outro país, você tem que aprender a respeitar a cultura do outro. É o fato de que aqui não existe isso. De você beijar três bocas, cinco bocas, dez bocas, trinta bocas que eu já vi numa noite. Isso não existe em Portugal. Você não vai ver isso em Portugal. Se ver, é raro. Eu nunca vi, e nunca vi ninguém que comentou comigo a situação. O que é que é normal aqui? É você, sim, ir pra balada, ficar com alguém. Mas, normalmente, fica-se com uma pessoa até, tipo, o final da noite. Ou fica com a pessoa, depois fica com a mesma pessoa de novo. E, assim, esse perfil tem muito mais chance de você, assim, conseguir os final beijos com aquela pessoa, entendeu? Conseguir mais do que só um beijo, digamos assim. Porque você tá com a pessoa a noite inteira. Então, não tô dizendo que todo casal que se pega numa festa vai acabar juntos o resto da noite, né? Vocês entenderam? Mas, mais uma boa parte pode, sim, acontecer. E, assim, sejam felizes, gente. Cuidado com... Vim aqui com interesse em conseguir homem. Outra coisa importante de dizer é que quanto mais deslikes vocês dão, mais vocês me ajudam. Por causa que o YouTube divulga mais vídeos, independente de ser like ou deslike. Então, tá com o dedo no deslike que você vai me ajudar muito a divulgar o meu conteúdo. E like também, caso você queira. E se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. A gente tem muito conteúdo aqui sobre morar em Portugal. Sobre documentação pra estudar em Portugal. Sobre como estudar em Portugal, fazer faculdade em Portugal. Como vir morar em Portugal de visto, de lugar pra morar, de emprego. A gente tem tudo, tudo, tudo sobre morar em Portugal nesse canal. Comenta aqui embaixo a tua experiência com homens portugueses, caso você tenha alguma experiência. Porque eu não... Como eu falei, eu não sei de tudo. E também não tenho muita experiência. Então, eu tô falando o que eu vejo. A minha opinião. Como você, irmão, é uma pessoa que você chega num café e vai conversar. Ai, Larissa, qual é a tua experiência com homens portugueses? Eu vou lá e falo. O que eu tô falando não é uma verdade absoluta. Eu não sou Deus. Eu não sei. E eu não sou um estatística. Que é um excesso de estatística. Que são ciências exatas. Não sou. Espero que se você procure um amor e você vem pra cá morar, pra estudar alguma coisa e procura um amor, eu espero que você encontre uma pessoa que te trate muito bem e te ama incondicionalmente e que te trate como a princesa que você é. E que você retribua. E trate ele bem, trate ele como ele merece ser tratado. Tá bom? É isso. Beijo e tchau. Amor ficou demasiado polêmico, não? Beijo e tchau.